Vamos lá, eu não sou nenhum expert em política, em geografia, mas eu tenho que revelar aqui pra vocês que a guerra na Ucrânia, o conflito que a Rússia iniciou na Ucrânia, acabou fazendo com que um time de CSGO falisse. Eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo e vou falar a respeito da Gambit, o time de CSGO que deixou de resistir da noite pro dia. Bom, vamos começar lá atrás, dois meses atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, isso afetou o mundo inteiro, galera. Isso gerou milhares de mortes, muita, muita, muita tristeza, muita coisa ruim e teve um impacto global. Primeiramente, um impacto na economia Rússia, que realmente sofreu muitas consequências, a moeda deles desvalorizou demais. Agora o rublo já se recuperou, mas nos primeiros dias de guerra a moeda deles caiu drasticamente. E todos os cidadãos da Rússia foram afetados por essa guerra, deixa eu explicar resumidamente como. Bom, a Rússia invadiu a Ucrânia, isso todo mundo considerou um crime de guerra e por esse motivo todos os cidadãos da Rússia sofreram sanções, sofreram basicamente punições, visando aí diminuir os impostos que os cidadãos da Rússia iriam pagar pro governo, porque basicamente esse dinheiro iria bancar a guerra, simples assim. Então por esse motivo de ter começado a guerra, as principais economias mundiais, tirando a China, aplicaram diversas punições na Rússia, grandes empresas foram fechadas, empresas de cartão de crédito internacionais também aplicaram punições pra Rússia, os bancos internacionais pararam de aceitar pagamentos da Rússia, enfim. E uma dessas medidas pra punir a Rússia também foi o banimento de alguns times sediados na Rússia de campeonatos de esportes, campeonatos eletrônicos, de jogos como o CSGO. Vou entrar em mais detalhes a respeito disso, mas antes a gente tem que entender o seguinte. Estamos falando do fim da Gambit, um time russo que venceu um Major de CSGO, que foi o Krakow 2017. Um time que por algum tempo foi considerado o melhor time de CSGO do mundo. E a partir do momento em que a Rússia iniciou essa guerra contra a Ucrânia, o time da Gambit começou a sofrer diversas punições. Eles perderam o convite pro primeiro campeonato grande desse ano, que foi a Blast Premier, e não puderam jogar o campeonato. Ou seja, eles não puderam participar da premiação, eles não puderam comparecer, não puderam mostrar a camiseta do time, não puderam fazer propagandas. Ou seja, basicamente eles foram vetados nesse primeiro campeonato importante em 2022. E logo depois, no segundo grande campeonato do ano, a ESL Pro League, os times da Rússia também foram banidos. Porém, dessa vez, eles puderam participar com nomes neutros. Foi aí que a Gambit chamou o time deles de Players, e a Virtus Pro passou a chamar Outsiders. Mas essas duas punições afetaram demais os times, que basicamente funcionam por causa de patrocinadores que bancam o projeto, e esses patrocinadores não ficaram nada felizes de terem sido vetados dos dois primeiros grandes campeonatos de CSGO do ano. Vamos falar um pouquinho a respeito do antigo dono da Gambit, que é um bilionário russo, o Vladimir, que é dono da maior empresa de telefonia móvel da Rússia, que também oferece serviços aí de internet. O Vladimir é dono dessa empresa, e essa empresa é dona da Gambit. E assim que o Putin resolveu invadir a Ucrânia, o Vladimir encontrou o presidente pra conversar a respeito das consequências que essa guerra iria trazer pra todos os cidadãos da Rússia. Galera, vamos entender rapidamente aqui. O Vladimir, o oligarca bilionário russo, dono da Gambit, que tem um patrimônio de mais de um bilhão de dólares. Rapidamente, assim que começou a guerra, ele já sacou que as coisas iriam pra vala, iriam tudo pro buraco. Existem fotos do Vladimir, o antigo dono da Gambit, ao lado do presidente Putin. E não é só uma foto, não. Tem várias fotos do Vladimir conversando com o presidente da Rússia. E ainda tem fatos aqui. Basicamente, o ex-dono da Gambit tinha uma relação direta com o governo da Rússia. Isso me faz pensar que provavelmente esse foi um dos principais motivos pra esses dois grandes campeonatos terem banhado o time da Gambit. Diversas pessoas da Ucrânia chegaram até a protestar contra o Vladimir, afirmando que ele estava vendendo armas pro governo da Rússia. Olha só que dadeira, galera. Dono de time de CSGO com relação direta ao presidente da Rússia ainda vendendo armas pro governo da Rússia usar na guerra. E ainda pior, galera. Aparentemente, o Vladimir estava construindo pra Rússia diversos drones que foram usados pra bombardeios na Ucrânia. Galera, o buraco realmente é bem mais embaixo da onde a gente esperava que ele fosse. E eu tenho certeza que essas organizações, a Blast, a SL Pro League, sabia da ligação do Vladimir, presidente da Gambit, com o presidente da Rússia, o Putin. Ou seja, os torneios não queriam de jeito nenhum os times russos jogando. Por quê? Basicamente, se eles ganhassem algum prêmio, eles teriam que pagar impostos para a Rússia e esse dinheiro ia ser usado pra guerra. Também tem notícias que o Vladimir estava numa lista entre 200 homens de negócio corruptos da Rússia. E ele já chegou a ser o 15º homem mais rico da Rússia quando ele tinha uma fortuna avaliada em 9 bilhões de dólares. Com todas essas notícias na internet, alegando que o antigo dono da Gambit realmente era um bilionário corrupto que fazia diversas coisas erradas, entre elas vender drones que explodiram bombas e mataram pessoas, não deu outra. A Gambit começou a procurar uma organização pra comprar a Line, comprar os 5 players de CSGO deles. Inclusive, em março, vazou aqui um tweet de um informante russo que a Gambit estaria à venda. A Gambit estava perdendo patrocinadores que não queriam continuar apoiando e bancando o time, já que eles não estavam podendo jogar campeonatos. E estava todo mundo esperando a notícia a respeito do Major 2022, se os times da Rússia seriam proibidos ou não de jogar o Major de CSGO. E foi em abril que saiu a notícia. As organizações russas Gambit e Virtus Pro foram banidas do Major 2022, não podendo comparecer com o nome original e camiseta do time. Mas foi permitido com que esses dois times jogassem com nomes neutros, como eles já tinham jogado antes, né? Players e Outsiders, sem aparecer nenhum patrocinador em lugar nenhum. E foi assim que começou a falir o time que tinha ganhado o Major de Krakow em 2017. O time que estava batalhando pelo primeiro lugar, entre os melhores times de CSGO do mundo. Depois dessas sanções, os patrocinadores realmente começaram a cancelar o contrato com a Gambit. Ela tinha diversas empresas por trás patrocinando o time, entre elas a maior provedora de internet e telefonia móvel da Rússia, um site também de criptomoedas, patrocinava a Gambit e deixou de patrocinar. Galera, a Gambit tinha patrocínio até da Herbalife, uma marca gigantesca multinacional. E foi depois da notícia que a Gambit teria sido banida do Major, que apareceu em cena a Cloud9 comprando a line da Gambit e adquirindo essa vaga por um Major ainda. Olha só, além de comprar a line, eles compraram num momento perfeito, que a Gambit estava perdendo todos os patrocinadores, estava falindo e estava ainda classificada para o Major Uncharted 2022. Foi uma jogada insana da Cloud9. A organização mudou muito bem nessa compra, sinceramente. E a Cloud9 não comprou um time qualquer, não. Eles compraram um time que, no momento, é o terceiro melhor time de CSGO do mundo, que durante o ano de 2021 ficou um bom tempo classificado como o melhor time de CSGO acima da Navi. E agora a Cloud9 tem então cinco jogadores da Rússia, porém eles não vão ficar sediados na Rússia. A Cloud9 já entrou em detalhes, não especificou qual o país onde os jogadores vão morar, mas provavelmente vai ser na América do Norte, o que é muito bom para o futuro da Cloud9, já que os jogadores não vão estar mais sediados na Rússia e eles não vão ser banidos de futuros campeonatos. Agora, de volta ao Vladimir, o antigo dono da Gendt. Que doideira! No meio disso tudo, o dono do time russo era realmente corrupto, era realmente um cara que estava numa lista negra, digamos assim, entre 200 bilionários corruptos da Rússia. A guerra na Rússia fez com que 35 bilionários deixassem de ter um patrimônio acima de 1 bilhão de dólares. Essa invasão realmente afetou demais a economia da Rússia, eles perderam muito dinheiro. E com certeza o Vladimir foi muito afetado, esse foi um dos motivos dele colocar o time da Gendt à venda. Para o futuro, eu espero que essa nova line, Cloud9, consiga manter os resultados que eles estavam mantendo nos últimos anos, e sabe até mesmo trazer mais um Major para o time da Cloud9. A Cloud9 chegou a vencer já um Major, foi o Major de Boston 2018, mas eles estavam sem Line desde o começo da pandemia, então praticamente mais de dois anos sem jogar CSGO profissionalmente, sem jogar os campeonatos grandes de CSGO. E agora eles estão de volta e vão começar com tudo, já jogando um Major, mano. Os adesivos da Cloud9 são os mais comentados do momento, e também são os que mais estão sendo comprados na Steam. Eles mandaram muito bem no adesivo Glitter, sinceramente. O adesivo dourado também ficou muito clean, né, com esse fundo transparente. E eu particularmente gostei mais do adesivo holográfico, acho que combina demais com algumas skins azuis. Inclusive tem um vídeo no canal aí mostrando para vocês os melhores crepes do Major 2022, é só você clicar aí no vídeo que está indicado e a gente continua conversando lá. Tamo junto então, galera, espero que vocês tenham gostado aí da minha visão a respeito do fim da Gambit. Em nenhum momento eu quis dizer que as consequências da guerra foram pequenas ou algo do tipo. Não, eu sei que as consequências são gigantes, principalmente para todos aqueles que moram na Ucrânia, mas para vocês terem uma noção de quão grandes foram essas consequências que até mesmo um time de CSGO faliu por causa desse conflito.